Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bora pra mais um vídeo de hoje. Hoje é sexta, né? Hoje é sexta e temos evento na escola. Sim, evento. Hoje vai ser a apresentação das crianças do projeto da escola e todas vão representar um estado. E Isabel vai representar o estado de Minas Gerais. A famosa cidade do que, Isabel? Do pão de? Que pão! Pão de queijo! Mãe, doce de leite. E o pão de queijo? O pão de queijo tem, mas ó, eu sou de Minas Gerais, é conhecida pela sua tradicional comida, o doce de leite. Esse mesmo. Mas também temos pão de queijo? Ora, sou! Mas não é o principal e não é conhecido e nem tradicional. Entendi. Então, gente, hoje tá uma correria, porque eu tenho que... Tô fazendo almoço, vamos comer um pirão. Isabel faltou segunda, terça, quarta. Né? E quinta. Não. Segunda, terça e quarta. E semana que vem é semana de provas. Então, ela perdeu a matéria. Então, a professora enviou pra mim. Olha aqui a quantidade de matéria que essa criança tem que fazer, estudar. Ai, são várias. Matemática. Tá assim porque eu colei recentemente. Matemática, português e ciências. E aqui tá a roupa dela, do projeto. Ela vai de roupa de calto, acho que é boiadeira, né? Chapéuzinho. O calor desse, mas tem gente que vai pior, gente. Acredite, tem gente que vai pior. Muito vestido, muita roupa. E eu vou lá. Vem, Isabel. Que antes de almoçar, eu vou fazer a trancinha dela. Vou colocar vocês aqui pra acompanhar o penteado dela hoje. Gente, não gravei pra vocês. Nós fizemos, acabamos de fazer. Eu gravei o Heels, vou postar lá no Heels. A mecha que eu fiz, vira um pouquinho de lado, Isabel. Bem clarinha. Pouquinho, porque eu não gosto de muito. Porque depois de ficar saindo, nem sempre ela quer retocar. Aqui, ó. E aí, fazendo assim, dá pra ficar bem disfarçado. É, mas isso aqui não é tinta. Eu descolori e depois passei tonalizante. Conforme for lavando, vai saindo. Você vai ter que descer. Porque eu vou fazer trança. Isso. Olha, diminuiu. Olha que cresceu. Vou abaixar a mogueira. Então, a blusa dela tá manchada por causa da tinta. Tonalizante. Eu vou fazer duas trancinhas, porque como ela vai, é country, né? O estilo. Estilo, vai ter que ser forte. Aí, a gente tem que fazer duas trancinhas, porque vai vir um chapéu aqui. Gente, hoje não podia fazer isso. Eu sou a francesa. Vai ficar com o chapéu de couro. Eu sofro, gente. Eu sofro da escola. O chapéu de couro, mano. Quem lembra desse personagem? Ninguém. Só eu, menino. Só quem é da minha idade. Então, tem muita gente. Olha. Ah, vai ficar bem dividida aqui a sua ameixa. Olha aqui, tô vendo uns rosas aqui. Rosa. Não é, né? E aqui também. Vai ficar com a cabeça certa, Sato? Porque senão vai ficar torto. Obrigada. É, com o rosão. Gente, é muito rosa, né? Nossa, não queria rosa? Eu sei. Tô entendendo? Gente, eu não consigo fazer uma marcação, uma divisória certa. É só fazer assim, ó. A maninha me ensinou. Ó, ó. Tá assim. Aí vai. Eu sei, mas o seu cabelo, ele não... Mas a maninha consegue. Ele não divide certo. A maninha consegue. Direitinho. Por quê? Cadê ele? Qual a dificuldade, gente? Sim. Vai pra lá. Vai pra cá. Claro, né? Porque o cérebro tem... Oi. Eu senti doendo a minha raiz, irmão. Tá. É que eu tô com o peixe perto. Esse peixe que machuca. Ele vai formar a maria esquenta. Ah, você já usou muito agora. Já passou da época, né? Não é que é feio. É porque ela já não tá mais... Ela já não tá mais na época de usar a maria chiquinha. Já foi. Que bom. Olha lá, mãe. Na época, você achava bonito. É tudo época. Vamos botar bem atrás da orelha. Na orelha. Na orelha. Bem, o boi lambeu. Passou a língua. Me dá um pão pão e pega pra mim, por favor. Qual? O elástico que eu dei. Agora a gente vai poder vir aqui. Colado no cérebro. Na cabeça. Quisinho. Porque tá calor. Ainda bem que você não é de trança. Porque tá calor. Chá, pega, calor. Tem gente que vai com cabelo preto. Tem gente que vai com cabelo solto. Então, olha. Cabelão. Ela tinha falado. Que é cabelo solto. Tadinha. E a gente tem. As crianças passam pra umas coisas, né? Fazer o que? Tem que fazer. Mas na escola vai ter vários meninos com vários tipos de roupa, né? Gente, meu Deus. Tem uma sala lá que é do primeiro e do segundo. Quê? Tem uma sala lá que é do primeiro ou do segundo. Gente, sem nome. O quê? Eu acho que viraram velha. Ah, viraram velhinha? Aham. Gracinha. Viraram velha. Gente, saia de velho, pelo amor de Deus, gente. É pra representar o estado. O estado do idoso. Gente. Pena que não existe. Pena que... Isabel gosta de idoso. Eu não. Não? Não. Não é que eu não gosto, gente. É normal, gente. Não gosta? Eu não... Eu gosto. Não pode falar. Chamar de velho não, que eu acho ruim. Quem? Tem que chamar de idoso. Não gosta de falar que é velho. Mas aquela diferença lá... Não, filha. Eu tô me referindo a pessoas adultas. Eu sei. Mas aquela diferença lá... Eu já tinha te dado. Você me deu, mas eu peguei um só. Você me deu dois juntos e um não. Dois juntos. Vou usar separada. Um gel bem pequenininho, mas bem fortinho. Eu vou fazer a minha maquiagem. Sempre faço a minha maquiagem. Hoje eu vou fazer de novo. Pode usar assim como... Aí, vamos tapar aqui o gel. Sobrou esses dois fitilhozinhos aqui, que é da cor do colete. Não, mas eu não quero... Ela não quer colocar, mas eu vou colocar aqui. Vai dar um acabamentozinho. Você quer um laço ou quer que eu faça só assim? Assim. Nossa, o lacinho. Não. Capelo, acho que já tá. O lacinho dá o charme. Não. O charme. Por que eu gostei assim? Gostei? Só a minha série. Falei assim, moça. Onde que eu vou enfiar essa conta? Dentro do negócio. Dentro da amarração. Tudo sobre o conto. Meu Deus. Será que eu fui fazer essa pergunta? Espero que fique preso bem. E aí vai me ficar. Oi, cara. Oh. Quando a minha mãe sair daqui, gente. Aí eu vou começar a fazer a maquiagem. Não vou gravar pra você. Vou gravar só quando estiver pronto. Vai me tirar quando estiver pronto? Aham, não vou gravar maquiagem porque é mistério. Vou fazer uma maquiagem bem básica, gente. Antes você falou que era pra eu ficar uma maquiagem bem tcham. Eu não gosto de maquiagem bem tcham. Só na ginástica. Porque não tem jeito. Você não perde pouco. A tia falou que tem que ser uma maquiagem bem tcham. Tem que não. Ela falou que quer ver eu com uma maquiagem bem tcham. Pra aparecer. Não quero, gente. Pra aparecer o que, Atrizão? Aham, no jornal. Jornal, gente. Eu vou ver. Vou aparecer na reportagem. Não quero aparecer na reportagem, não. Gente, Isabel, ela é youtuber. Porém, ela tem uma vergonha danada de aparecer. É incrível isso. Ela só aparece... Gente, eu não quero aparecer nessas coisas assim. Porque em jornal só aparece gente que é presa, morta, machucada, acidente. Não, vão pensar o quê? Sou fugitiva? Que eu morri? Tão viva aqui? Garota, de onde você trouxe a ideia? Eu não quero, não. Não tá falando mitiana, gente. Alguém vê repórter aí da Globo, então... Eu sou obrigada, né? A cada cinco minutos, quem morreu? Alguém morreu. Em morte dessa pessoa que foi presa. Está fugitiva. Fugindo? Não tem nada de alegria. Tipo, aquela menina foi. Aí, aquela menina tá na escola. Mas esse é repórter, é um repórter diferente, minha filha. É na repórter desse tipo. Repórter é onde, não sabe? Olha, ficou lindo. Ficou bonito? Bora pra frente. Não, não, não. Põe pra frente agora, pra gente ver. Tem que botar pra frente. Tem que botar pra frente. Ai, que fofinho. Mãe, desculpa. Ai, eu amei. Gostei. O resultado ficou excelente. Gente, que é isso que eu falo. Agora, nós estamos indo para o... Eu ia falar pro hospital. Deus me livra. Agora, nós estamos indo pra escola. Para a apresentação da dona Isabel. Ela tá toda, olha. Ao trajes. Adequado. Com a região de Minas Gerais. Representando o estado de Minas Gerais. Ô, gente. Como a gente não tinha sorte jeans. A gente usou o que ela tinha. E bota também a preta que tinha. Esse daqui eu não tinha, tá, gente? Nem isso. Não, o coletivo não deu pra fazer. Não, não tinha. Não. E nem o short não tinha, gente. O short também, ela não tinha. A gente... Eu comprei. E pra ela sair, acabou que ela ficou usando esse. Porque era pra usar o jeans, né? Pra sair. É, pra sair. Então, eu comprei esse shortinho. Pra ela passear. E aí, ela tá usando ele. E ela me lembrou que estão... Que eu comprei também pra ela... Reaproveitar e fazer o... A apresentação. Porque eu não gosto de comprar roupa, gente. Só em último caso. Porque ela não vai usar depois, né? Um tom que eu comprei esse shortinho. Que esse shortinho ela pode usar depois. Se bem que depois eu fui ver direitinho. Ela poderia ter sido jeans. Bem mole. Mas tá bom. Então, vambora? Pronta? Bonita? Vambora? Apresentação. Partiu. Tô me atrasadíssima. Tô me atrasadíssima. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Meu Deus E aí 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 E aí